Pode beber depois de tomar a vacina da Covid-19? Essa foi uma das perguntas mais feitas ao Google desde o início da vacinação contra o coronavírus no Brasil em janeiro de 2021. De acordo com o levantamento feito pelo site de buscas, o interesse pelo assunto foi tão grande que a pergunta teve 36% mais pesquisas do que a segunda colocada. Mas afinal, pode beber depois de tomar a vacina da Covid-19? Ou pode beber infectado com o vírus? Continue vendo esse vídeo até o final e descubra quais foram as perguntas mais feitas ao Google durante a pandemia no Brasil. E antes de continuar, já se inscreve no canal, deixe o seu like e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Olha, poder beber depois de tomar a vacina da Covid-19 ou qualquer outra vacina, até pode. Esquem diz é a Sociedade Brasileira de Imunização. Mas eles alertam. Nada de enfiar o pé na jaca, tá? E se estiver infectado com o Covid-19? Pode beber? Neste caso, os médicos e a Organização Mundial da Saúde recomendam não ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Ou seja, nada de cervejinha ou vinho durante o isolamento, tá? Beber álcool durante a infecção do coronavírus deixa o sistema imunológico mais fraco. Isso porque o álcool tem efeito deletério e faz com que o organismo não estimule a imunidade e existência ao vírus. Mas o que isso significa? Na prática, é como se o álcool reduzisse a capacidade de o organismo lidar com doenças infecciosas. E beber álcool mata o vírus da Covid-19? Também não. Mesmo que muitas pessoas brinquem com o assunto durante o churrasco e uma festa em família, o consumo de bebida alcoólica e a relação com o álcool em gel para matar o vírus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nada de beber até cair para acabar com o vírus, beleza? E agora você confere o top 10 de perguntas mais feitas ao Google durante a pandemia de Covid-19 e a vacinação contra o vírus no Brasil. As respostas para essas e outras perguntas você confere lá no nsctotal.com.br. E lembrem-se, se forem beber, não dirijam. Nos vemos na próxima. Tchau! Nossa SC faz como ninguém faz.